E aí galera, beleza? Tudo bem pra vocês em um react, foi pedido pelo inscrito aí, o João Vitor. Ele pediu pra mim reagir a esse rap aqui do canal do Blacksagro, que eu conheço também o meu canal do Blacksagro. Só que eu não vi esse rap dele ainda, porque eu também não conheço esse anime. Eu já ouvi falar, o Aono Exorcist, não sei se é assim que fala, Aono Exorcist. Não sei se eu tô falando certo. Eu não assisti esse anime, então eu não vou saber muito. Mas eu vou analisar o rap aí, ver o que eu achei das letras e tal, mas eu não assisti esse anime ainda, beleza? E o nome do vídeo é Rap do Okumura Rin e Yukio Aono Exorcist, Fiat, opa, tem a Felicia Rock e o Decazum, beleza? Dois pessoas aí que eu conheço, né? Então vamos lá, vamos ver esse rap aqui do inscrito, beleza? Então, vamos lá, play. Caralho! Arrepiou aqui, velho! Não vai determinar O caminho é o que eu vou tirar Pedir o que você quer saber Eu já pego ser rebelde É algo forte que eu sei fazer Nada vai me impedir de sonhar Não tenho culpa se meu pai é um pote mal nesse lugar Minha herança de demônio Mas não quero ser isso Violendo por ter esse meu lado demoníaco Meu passado e nem nada vai definir quem sou Nem demônio nem humano Sou só mais um sonhador Que luta atrás dos meus objetivos Por qualquer jeito que tu mano A dor de meus amigos Sato eu pode ser malvado Mas eu sou diferente Se machucar os meus amigos Peribato de frente Minha uma chama azul que manifesta meu corpo Por causa dela o meu pai de criação está morto O que fazia eu descobri que é filho de satã Sou mesonsista Quero ser forte amanhã Pois amanhã Existirá o demônio que sou Minha origem, mas não vai determinar O caminho que eu vou tirar Calma e tranquilo, diferente do meu irmão Herança de demônio, mas sem um bom coração Um grande exercício de extensa qualidade Extensa oficial com 13 anos de idade Eu tô nem professora mais forte da ordem Com especialização total em farmacologia Gente demônio vem que eu traga sua morte Escondo meu lado malvado através da alegria Herança demoníaca assim como meu irmão Imagino o quanto mais forte posso ficar então Pensa no destar, o demônio tem seu final Me refiro a todos só os que propagam o mal Meu irmão sofreu mudança com a morte do nosso pai Sangue de criação, não me esquecerei jamais Se não estou aqui te protege do amigo Se Satan aparecer nele vou mudar o fim Eu vou resistirá o demônio que sou Minha origem, mas não vai determinar O caminho que eu vou tirar Minha origem não vai determinar O caminho que eu vou tirar Pra todo mundo eu irei trovar Que meu destino eu poderei reescrever Pois exorcista quer o seu Caralho Caralho Tá bom Caraca mano Que foda esse rap Mano a Felicia cantando o refrão Porra aqui Nossa me arrepiou velho Imagina quem conhece o anime Pelo que eu entendi esse anime Parece que é um protagonista Que pareceu o principal Que ele quer se tornar Ou ele é um exorcista Parece ser muito interessante o anime Daí ele começa a caçar os demônios Eu acho que é isso Parece ser bastante interessante esse anime Eu vi que tem esse Tem esse e tem o dois No exorcismo tem o dois também Só que eu nunca assisti esse anime Eu preciso Agendar aí Pra começar a assistir também Tem muito anime que eu nunca assisti Nossa Parece ser muito foda Esse anime Cara porra Rap show de bola Mais a parte da Felicia Agora Que foda Você tá é maluco Caraca mano Que refrão ficou foda Ela cantando Você tá maluco Eu falei Decazum Eu nem percebi Decazum cantando Eu nem vi a parte Que ele cantou Que velho Mas mano Muito foda É isso aí Eu espero que vocês tenham curtido A minha reação Beleza Deixa o seu like Comente aqui Algum outro vídeo Que vocês querem que eu reaja Beleza E compartilha Nas redes sociais Beleza É nóis Se inscreve Ativa o sininho Valeu E até o próximo Rack Chain Fui